O mundo estaria se organizando em blocos, blocos econômicos e políticos regionais? Essa é uma tese muito comum, mas será que ela tem fundamento? A verdade é que a chamada globalização, que nunca foi tão completa, nem tão abrangente quanto se dizia, quanto diziam os seus arautos, está batendo em retirada, está em retrocesso nos últimos 10, 15 anos, principalmente mais recentemente com a pandemia e as consequências econômicas e políticas da guerra na Ucrânia. Mas é pouco provável que esse processo de redução dos laços internacionais globais seja seguido de uma formação de blocos. Vai haver sim nacionalização, vai haver sim maior importância das relações regionais, mas é muito difícil que a chamada desglobalização leve à formação de blocos em toda parte do mundo. É difícil que seja possível formar blocos no sentido próprio do termo, onde nações se juntam para formar um processo de integração profundo, que seja comercial, financeiro, produtivo, livre circulação de pessoas e até mesmo de unificação monetária, de formação de um banco central comum. Bloco nesse sentido ambicioso é muito raro no mundo, praticamente inexistente, com a exceção mais importante do bloco europeu. Vejam por exemplo a América do Norte, não existe bloco na América do Norte, existe uma área de livre comércio, o acordo de livre comércio da América do Norte, com México, Canadá e Estados Unidos, mas é apenas uma área de livre comércio. Não envolve a União Adoneira, não envolve livre circulação de pessoas, ao contrário, existem muitas restrições da entrada de mexicanos nos Estados Unidos, então é uma integração limitada. Na África e no Oriente Médio, tampouco existe algo que se possa chamar de bloco. A China propôs recentemente uma parceria, negociou recentemente uma parceria regional com os seus vizinhos, com a sua vizinhança ampliada, mas essa parceria econômica regional não chega nem sequer a ser uma área de livre comércio. E há muitas resistências à China no seu entorno regional, resistências antigas que têm razões econômicas e políticas. Os BRICS seriam um bloco? Também não. Eu participei da formação dos BRICS e sei que os BRICS são um mecanismo de cooperação importante, mas não há nada que possa ser comparado a um bloco entre esses cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós temos até tomado passos importantes, criamos um fundo monetário comum, criamos um banco de desenvolvimento comum, um novo banco de desenvolvimento, qual foi vice-presidente, mas não há pretensão de transformar os BRICS num bloco. Não há pretensão de, por exemplo, negociar uma área de livre comércio, nem muito menos uma união doaneira, não há pretensão de conferir livre circulação das pessoas dentro dos cinco países, e muito menos de formar uma área monetária comum, com moeda comum e banca central comum. Na realidade, essa experiência dos BRICS mostra que o mais comum é a formação de mecanismos de cooperação, de parcerias, mas não de bloco no sentido próprio do termo. Mesmo, por exemplo, China e Rússia, que estão numa aliança política muito forte, decorrente da hostilidade dos Estados Unidos em relação à China e em relação à Rússia, que culminou no caso da Rússia na invasão da Ucrânia. A China e a Rússia estão muito próximos, do ponto de vista político, do ponto de vista comercial, mas não pretendem ir além de formar sistemas de pagamento em moeda local, sistemas financeiros de compensação. Não vão propor união monetária, longe disso, nem vão propor mesmo coisas mais limitadas, como a área de livre comércio, uma união doaneira, muito menos, entre Rússia e China. Na realidade, o único bloco econômico no sentido próprio do termo importante que existe no mundo é o bloco europeu, é a área do euro mais especificamente. Ali, depois de décadas de integração, você tem um processo de união econômica, comercial, a formação de uma área monetária que abrange grande parte da União Europeia, a livre circulação de pessoas. Então, existe ali um bloco muito importante na Europa. Mas mesmo, por exemplo, uniões monetárias no mundo, além da área do euro, que é muito importante, só existem pequenas uniões monetárias, como moeda comum e banco central comum. No Caribe Oriental, na África Ocidental, não existe nada de parecido no mundo com a União Monetária Europeia, nem há pretensão de que surja, em alguma parte do mundo, algo semelhante à União Europeia, a não ser nessas pequenas exceções que eu mencionei. Como fica a América Latina? América do Sul e América Latina? Aqui também não há perspectiva de formação de um bloco. Não há condições para isso na nossa região. O que mais se aproxima de um bloco na América Latina é justamente o Mercosul, que é uma união aduaneira, portanto, uma área de livre comércio também, com livre circulação de pessoas e bastante aproximação entre os países. Mas, mesmo no Mercosul, não há nenhuma perspectiva de integração monetária, de formação de uma área monetária comum. E mesmo a união aduaneira é bastante imperfeita, com muitas exceções, e tem sido difícil administrá-la corretamente nos últimos anos. Então, mesmo o bloco do Mercosul é um bloco, não sei se justifico o termo bloco, mas é um bloco limitado com dificuldades importantes. O que pode ser feito na América do Sul? Na América do Sul, principalmente. O Mercosul pode ser ampliado, pode ser ampliado para incluir países que não aderiram a áreas de livre comércio invasivas, invasivas, como a que existe com o México, na área de livre comércio da América do Norte, Peru, Colômbia, Chile e outros. Aqui nós podemos ampliar o Mercosul para incluir Bolívia, e para incluir de novo a Venezuela, que foi suspensa por motivos políticos, uma cláusula política que existe no Mercosul, que exige democracia. Veja uma hipocrisia. Em 2016, o governo golpista brasileiro suspendeu a participação da Venezuela, junto com os outros membros, alegando que a Venezuela não era mais uma democracia. Essa cláusula invasiva não deveria ter sido negociada. A integração sul-americana e latino-americana deve ser feita sem preconceitos políticos, no meu entender, sem selecionar, sem uma pretensão missionária de interferir politicamente nos países participantes. Se houver uma compreensão mais adequada, o Mercosul poderia, sim, se expandir e incluir mais países da América do Sul, notadamente, como eu disse, a Bolívia e a Venezuela. Mas é uma ideia errada essa, de que existem blocos no mundo, há poucas experiências que merecem o nome de bloco, e o Brasil precisa levar isso em conta quando formular as suas estratégias de cooperação internacional e de integração regional.